Música Às 17 horas, os alunos da Unicamp já se aglomeravam em frente ao Centro de Convenções da Universidade. O motivo foi a abertura do Trote da Cidadania pelo Consumo Consciente, que esse ano trouxe o cantor Lenine para participar da primeira atividade do Trote. O Trote da Cidadania tem uma grande importância, que nós queremos mostrar o potencial do jovem que ele tem de transformar o mundo. Porque ele vai conhecer a nova realidade que ele vai estar habitando aqui em Campinas, e a partir disso, através das ações de cidadania, ele vai estar se impondo e modificando o ambiente que ele vai estar. Através de cidadania, ele vai ajudar a ter ações de conscientização e de consumo consciente. Nós queremos que eles possam ter exemplos, que ele almejem chegar a fazer ações de tanto impacto quanto essas pessoas que nós trazemos, para ser um espelho que ele se espelhe nesses exemplos. Enquanto as portas não se abriam, muita expectativa rolava do lado de fora. A vinda de Lenine chamou tanta atenção que mais de 1.500 pessoas confirmaram presença no evento oficial do Facebook. Além disso, foi necessário distribuir ingressos para controlar a entrada no centro de convenções. A ingressante de medicina, Isabel Cristina Ferreira, comenta sobre a iniciativa do Trote da Cidadania da Unicamp. E esse trote que envolve a comunidade inteira da Unicamp, eu não conhecia, eu achei maravilhoso, muito bacana, né? Explorar esse lado de cidadania, solidariedade, sustentabilidade. Fiquei muito impressionada, positivamente. Eu estou curiosa para saber o que um cantor, uma pessoa, pode vir falar para a gente um pouco sobre essa questão de sustentabilidade, solidariedade. Eu espero, na verdade, que as pessoas já criem mais uma preocupação de ver uma figura tão importante como ele, com trabalhos tão grandes, comecem a pensar um pouco em algumas pequenas ações que eles fazem, em como que eles podem, talvez, se inspirarem pelo que ele é e pelo que ele faz. Eu espero muito mais que eles se inspirem do que realmente eles reconheçam o Lenine. O que é isso que eles se inspiram? Está tudo certo. E teve até ex-aluno interessado no evento. É o caso de Luan, que concluiu a graduação em Química em 2015. Sem dúvida, a presença do Lenine e a personalidade que ele é é referência em sustentabilidade. Ele tem diversos projetos, é um assunto que me interessa. Então, eu vim aqui para ouvir a experiência dele, principalmente para ver como que está a atuação da sustentabilidade no Brasil. O cantor Lenine comenta que as redes sociais foram fundamentais para que ele pudesse participar do evento. Rapaz, eu estou aqui porque teve uma mobilização muito grande no meu Facebook. Eu só comecei a ver, vem Lenine, Lenine, vem, Lenine, vem. Quando tomei conhecimento, que era da Calorada, que era daqui da Unicamp, aí eu achei muito bacana, até porque eu tenho essa memória afetiva na época onde eu ingressei no universo acadêmico, e foi muito importante, porque foi naquele momento onde eu tive uma diversidade de experiências, porque ali se encontra gente que vem de todas as camadas, que vem de universos completamente distintos, e é bom a gente, como início de ser humano, ter esse tipo de convívio. Então, eu digo, ah, eu vou. A palestra de Lenine foi a primeira proferida pelo cantor. Em clima bastante descontraído, ele contou sobre sua trajetória musical e a participação em diversos projetos, como o Encontro Socioambientais com Lenine, Música e Sustentabilidade em Uma Só Nota, realizado entre os anos de 2014 e 2015. Esse, especificamente, abrangeu 12 regiões do Brasil, e em cada uma dessas regiões a gente visitou entre 10 a 15 projetos, que abrangiu o entorno de cada região, e foram mais de 70 projetos que eu pude visitar, e constatar que tem uma turma do bem incrível, espalhada por esse país com dimensão continental, como a gente conhece. E essa turma do bem sofre de uma certa invisibilidade. Então, o projeto foi muito a minha percepção de que eu podia dividir esse espaço que você me dá com outras pessoas que estão fazendo realmente a diferença. O ESA teve essa... foi uma grande lição para mim. Eu tinha o show, mas o show era meramente uma celebração. Eu pude foi conhecer a alma de cada um desses projetos. É sempre a alma de alguém, é sempre alguém que sonhou, mas esse sonho é coletivo. É sempre um sonho em prol da humanidade. E isso é importantíssimo, eu acho muito importante. Apesar do cantor dizer que não se sente cômodo para palestrar, Lenine, com toda experiência e engajamento em projetos ambientais, abriu com maestria o trote da cidadania pelo consumo consciente da Unicamp. Conversou abertamente com os alunos sobre as questões ambientais, e celebrou a existência de projetos alternativos, que visam buscar soluções para o planeta. Voz de inspiração para muitos que estavam lá, Lenine ainda deixou tarefa de casa. Qualquer coisa que você for fazer, se pergunte o que é isso, por que você faz isso e para quem você está fazendo isso. Eu acho que são perguntas fundamentais na vida do indivíduo, para a gente melhorar como ser humano. Isso não quer dizer que eu seja, eu tento a cada dia melhorar. Eu acho que isso deve ser uma condição generalizante. Todo mundo tem que sofrer disso. Acordar de manhã e dizer assim, eu vou melhorar um pouco hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho